Estamos aqui na noite desta sexta-feira, dia 5 de março de 2021, aqui em Canafeja dos Cipelianos, um aeródromo de Gerardo Porciano, Alagoas, onde houve a colisão entre duas motocicletas. Informação de que está passando duas motocicletas e pedido de controle bateram de frente. As duas vítimas caíram na pista, funcionaram duas viaturas do SAMU. Uma equipe da Força Tarefa passaram na L-115, na entrada do povoado, e receptou as duas SAMU. Aí fez os procedimentos. As viaturas do SAMU foram para o hospital de emergência, com as duas vítimas. Já a Força Tarefa está ali, colhendo os detalhes. Acompanhe as imagens.